O Ronaldo fenômeno O Ronaldo fenômeno Ei, do Rio de Janeiro, direto de Beto Ribeiro O maior atacante do mundo, nascido parceiro chileiro Nasceu o povo e morreu o bem da lama, o filho do sol é de volta só É agora tudo fazia pra Minas Gerais de fazer o que ele é que ele é Pra camisa, ajuda o truseiro, o moleque meio artilheiro Foi com o povo do Rio de Janeiro e teve o sol da outra polêmica O primeiro foi com o Beto Ribeiro, a torcida não fez uma história Artilheiro de novo, partiu da Calorinha, o Ronaldo que é do Bachelora Arrasando do meio de baixo, fazendo aquele absurdo Faz o pouco partir, agora ele é o melhor do mundo A espada é o tempo final, milagre é o sonho de Saldonio Eu quero ouvir, vamos poder cantar! O Ronaldo fenômeno O Ronaldo fenômeno Eu quero ouvir, eu quero ouvir! O Ronaldo fenômeno Mais uma vez! O Ronaldo fenômeno Passou a mão na final com a seleção, o ídolo se tornou o vilão Seu caráter colocado em questão, ele voltou pra identificar o vilão Lesão nos seus ligamentos cruzados, o mundo diz Faz o que arrasando ou não? Os Santos fenômeno o 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 mais uma vez o o o o o o Muito obrigado, Fernando!